A morte de um dos hipopótamos do zoológico de Rio Preto já está sendo investigada. O que se sabe até agora é que o animal de apenas seis anos engoliu um objeto não identificado. Manchinha nasceu no zoológico de Rio Preto e vivia com os pais. O hipopótamo iria completar sete anos no mês de maio. Mas, para a surpresa dos funcionários, o animal morreu. O hipopótamo não tinha doenças, se comportava normalmente, até que no sábado tudo mudou. Só no dia mesmo que ele não saiu muito da água, estava com um comportamento esquisito, não comeu na parte da manhã e na parte da tarde a gente já detectou que ele estava muito parado e logo após que o zoológico fechou a gente constatou o óbito. O animal passou por uma necrópsia e os funcionários aqui do zoológico encontraram um objeto estranho dentro do sistema digestório do hipopótamo. Era mais ou menos do comprimento dessa folha de papel, mas ainda não foi possível identificar o material. O objeto está passando por análise. Exames foram feitos e os laudos saem em 60 dias. Só assim vai ser possível determinar a causa da morte. O zoológico afirma que a alimentação dos animais é controlada rigorosamente. Por isso a hipótese é que um objeto foi jogado ou levado pelo vento para o espaço onde o hipopótamo ficava. Isso é um problema. Às vezes a gente não tem controle 100% do tempo, então isso pode acontecer. Então a nossa orientação é sempre que a população seja consciente na hora de visitar o zoológico, não grite com os animais, não forneça nenhum tipo de alimento, não jogue nada nos recintos, respeite os animais acima de tudo. Obrigado. Obrigado.